Vem cá que tem notícia pra você, pra você inclusive se alertar em relação ao que pode mudar no trânsito. Começam hoje as obras para a construção do complexo viário, ali no encontro das avenidas Castelo Branco e Leste-Oeste, no setor esplanada dos Anicuns. A Patrícia Piazza está ao vivo lá da região e conta os detalhes de como vai ser essa obra, hein, Pathy? Já tem orientação para os motoristas por aí? Pois é, Manu, a gente está exatamente no ponto onde vai ser feita essa intervenção. Começa hoje esta obra que tem prazo para durar oito meses e quem vai dar detalhes pra gente é o secretário de Infraestrutura, Denis Pereira. Secretário Manu está perguntando já o seguinte, qual a orientação para o motorista? Vai ter desvio, vai ter interdição ou o trânsito vai continuar fluindo durante esse período? Bom dia. Bom dia. Na verdade, nós temos feito aqui todo um planejamento para que nós possamos impactar o trânsito da menor forma possível enquanto a obra se desenrola. Em especial a Castelo Branco, a gente entende que não vai precisar ter nenhum tipo de intervenção já aqui no início dessa obra. E no caso da Leste-Oeste também, hoje a empresa começa a montar toda a parte do canteiro de obras, topografia, enfim. Nós temos feito um planejamento, Manu, para que nós possamos fazer, construir essa obra que é tão importante para a mobilidade urbana dessa região, mas também impactar o menor possível no trânsito. A Leste-Oeste deve manter o fluxo, interdições parciais, Davi, apenas? Perfeitamente. A ideia é que nós possamos fazer essas interdições parciais. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana vai estar ao nosso lado, nos ajudando, auxiliando, para que nós possamos passar com o menor impacto possível. Já o caso da Castelo Branco, a gente, inclusive, esteve aqui conversando com alguns comerciantes para tranquilizá-los e que o impacto vai ser quase nenhum. Como que vai ser essa obra para o pessoal de casa entender? A Castelo Branco vai continuar no mesmo nível? Como que vai funcionar? Perfeitamente. É um elevado aqui de praticamente 350 metros, com toda a parte de acessibilidade calçada, já também atendendo a lei de acessibilidade das nossas calçadas, também com parte de drenagem urbana, quase mil metros de drenagem urbana aqui na região. E é uma obra que nós acreditamos que vai aqui dar muito mais fluidez, eliminando um semáforo aqui na Leste-Oeste com a Castelo Branco. A Leste-Oeste vai passar por cima, então, da Castelo Branco? Perfeitamente. É um elevado, em torno de 350 metros, como nós dissemos aqui. E nós, já com os estudos feitos por nossas equipes da Antigiaria, como da parte da Secretaria Municipal de Mobilidade, a gente entende que vai dar fluidez e vai fazer com que essa região aqui ganhe muito no tempo de percurso. Você estava me dizendo que é até pensando um pouco adiante, já que a Leste-Oeste vai ganhar um fluxo ainda maior com a conclusão dela. Sem sombra de dúvida. A determinação do prefeito Rogério Cruz é que nós, inclusive, façamos os estudos para a continuidade da Leste-Oeste. Nós já estamos construindo ali na Avenida Escoda, o Jardim Novo Mundo, já está fazendo também já uma intervenção na Leste-Oeste. E também a continuidade dela aqui na região do Parque Oeste do Estelo até o Vera Cruz. Então, a gente entende que essa via é uma via extremamente importante, que liga a Senado Caneda, Goiânia e também a cidade de Trindade, e que o fluxo tende a aumentar. Por isso mesmo, nós já estamos antecipando e planejando esse viaduto aqui, que vai melhorar bastante a mobilidade urbana dessa região. É uma região de comércio forte. Sempre que a gente fala em intervenção, em obra, causa uma certa apreensão. Como que os comerciantes estão encarando essa obra? Vocês conversaram com eles? Como que está a situação? Sem sombra de dúvida. Inclusive, no lançamento da obra, fizemos o convite para os representantes comerciantes, o prefeito pessoalmente esteve falando com eles, a empresa também que está fazendo a construção, ao lado da Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, tranquilizando para entender que a obra é extremamente importante, mas que nós possamos fazê-la também com o menor transtorno possível, principalmente para os comerciantes. Muito obrigada pelas informações. Manu, então, essa obra que começa, já a instalação do canteiro de obras, né, começa a ser movimentada a partir de hoje, previsão de oito meses, ou seja, deve ficar pronto até o começo do ano que vem, uma obra avaliada em 14 milhões de reais. A Castelo Branco, então, ela continua no mesmo nível e vai ser feito um elevado ali na Leste-Oeste, retirando os semáforos e a intenção é dar mais fluidez a esse trânsito aqui da região. Manu? Obrigada, Pathy, pelas informações. Agradeço ao secretário também pelas informações.